Galera! Galerinha do canal, Henrique, tudo bem com você? Toy Brasil, tudo bem? E hoje, galera, hoje a gente voltou aqui de novo. E vai jogar o Geometric Dash Sub-Zero. Sim, que é aquele do azul. É a primeira fase, né? Ela é muito difícil. É, mas veio a carinha ali feliz que ele parece ser fácil. É, acho que é difícil, hein? É. Aí no começo é fácil. Agora tá ficando o médio. Ah, já perdi. Já perdeu? Ai, agora é difícil. É, temos que tentar. Eu já jogo há muito tempo desse. Joga há muito tempo, Henrique, já? Aham. Pai, o seu já joga há tempo? Eu já jogo há muito tempo também, Henrique. Mas pode ficar caindo toda hora. Você não perdeu ainda, né? Tá lá longe já. Aham. 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 Eita, agora é o esqueleto gigante que quer comer a gente. Corre! Aham. Aham. Eu passei. Tocou a nave. Eu não posso topar nessa lava, porque lava não é água. Água só pode ser água. Mas não pode ter água se tem uma criatura. Não tem uma criatura. Isso. Já tô. Já tô em primeiro. Eu não peguei ainda. Tô quase passando. já tô quase passando consegui muito bem galerinha Henrique passou dessa fase olha gente a gente só gravou esse jogo mas a gente vai gravar mais né deixa seu like deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho pra comentar ótimas vitificações esse daqui eu não consegui passar nesse porque eu já cheguei até 42 a gente vai conseguir é tchau pessoal se inscreve no canal deixa seu like a gente vai passar esse vídeo agora mas é próxima semana tchau 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 tchau